Tá lagunizada, aí ó, graças a Deus a chuva deu uma trégua, deu uma amenizada, esse cê tá doido, né, olha. Eu não tava mais aguentando chuva, meu Deus do céu. Temos aí, ó, passando pra turmão, de boinha, vamos carregar o carro lá amanhã, carregar e voltar na turma, semana vai dar boa, semana não dá de fazer três jardinhas, vamos faturar essa semana. Semana passada, não faturou, semana não, vamos faturar, vamos faturar. Cê tá doido. Ai, ai, ai. Agora são 11h30, escuridão, né. Meu Deus. Certo, até umas 3h30, 4h da manhã, eu tô lá na entrega. A entrega onde eu vou só recebe depois das 10h da manhã, lá no AJP, lá. Então, dá pra dormir até umas 9h até a cabina esquentar. Aí dá boa. Dá de descansar bem. Descansar bem de boinha. Cê tá doido. Meu Deus doido, hein, pai. Ai, salve, meus cupicha. Por aqui, por enquanto, nada mudou. Já é 10h. E ainda estou aqui. Tá a mesma novela de sexo esperando pra descarregar. Essa semana não tô dando sorte com descarga. Só tô pegando descarga pra depois das 10h da manhã, tá. Cê tá doido. Olha, um turbelão, ó. Cê tá, mano, um turbelão. Tô, é, louco. Desperdendo minha placa. Eles botaram o suspiro do ar aqui, ó. Aqui, olha, ó. Fica espirrando aqui, ó. É isso, gira. Aí são os animais. Tu é louco, cara. O caminhão, velho, tá parecendo um barranco. Aí. Parece que eu tava andando lá pra... Pela Fernanda Guilhas, no barro vermelho. Ficou as duas. O deslizamento deu... O barro vermelho na pista, cara. E aí? Se meu celular tá mais louco que eu. É, ia pra acabar. Os caras ainda não chegaram pra descarregar. Meu Deus do céu, cara. Tá muito sujo esse caminhão, ó. Dá até preguiça de lavar de tão sujo, tá. Meu Deus. Meu bruxo. Acho que é enchei esse pio. Ai, é o pio que tem que sair. Ai, 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 meus amigos. Ai, ai. Aí fizeram a pergunta lá... Se... Se eu vou na festa do GBL, né? Ah, aquele ali perdeu o para-choque, né? Eita, tá faltando alguma coisa, hein? Tu é doido. Ai, fizeram a pergunta lá se eu vou na festa do GBL, né? Dia dezoito, né? Dia dezoito. Plim, plim. Ó, meu, eu tenho o favor desse barulhinho. Os cabrocos chegaram pra descarregar o carro. Agora só basta o André primeiro a nós. Eu tava falando lá da festa que vai ser dia dezoito, né? Festa do GBL. Nunca fui numa festa pra vocês, olha. Nunca, 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 nunca. Nunca deu certo ou... Ou eu sempre tava trabalhando, ou viajando. Nunca deu boa, assim, de eu... De eu estar de bar de casa pra ir, tá ligado? E agora é pra vocês verem. Eu morando aqui em Curitiba. Vou puxar essa porta. Eu morando aqui em Curitiba. Vai lidar de eu ir à festa, né? Olha. Tu é louco, cara. Que bom, hein? Primeira vez que eu vou numa festa de GBL. Dia dezoito. Agora ela é em Bassitt. Eu vou ir com o Luquinhas. Olha ele de Minacatura. Ele é o 337, se não me engano. Na unidade dele. Ele vai de carro. Ele vai sábado e vai voltar domingo. Agora só basta eu estar em casa. Eu vou ter que dar uma choradinha pro Marcio. Pra mim não ir viajar no domingo, né? Tipo, ir viajar só na segunda. Porque se não eu vou chegar segunda-feira. Domingo da noite. Ter que viajar daí não dá, né? Chegar de ressaca com certeza ainda, né? Porque... Eu vou beber. Ai, ai, ai. Você tá doido. Que nem eu mostrei pra vocês lá. O kitzinho lá. Que vem a canecona lá. Bota aquela canecona do lado assim, ó. Só vou no cimidão também. Cimidão eu bebo. Cimidão eu não. Tu é louco, cara. Nossa, vai ser top. Vai ser top. Quero ver se consigo gravar pra vocês. Não garanto nada, né? Mas com certeza alguma coisa eu vou conseguir gravar. Porque tem desfile, tem coisa arada. Tem tudo, né? Aí vamos tentar deixar no jeito pra... Pra gravar tudo pra vocês certinho. Mostrar um pouco, né? Do GBN Fest. Isso aí tá doido. Pra ele tomar um cafezinho e já pra... Pra coisar. Aí... Tô ansioso, cara. Tô ansioso. Meu Deus do céu. Eu acho que se não der de eu ir nessa festa eu infarto, eu acho. Porque, olha... Tô bem ansioso. Vai aí. Pera aí. Não? Perguntei o morro e morro ali. Pela ideia, perguntei o detalhe integral ali. Tá atrás? Tá atrás. Tem que soltar um pouquinho das cordas pra tirar 10 sacos de lá. Tá. Vamos soltar aí, então. Vamos soltar. Tá. Vou soltar as cordas ali, meus amigos, pra descarregar o carro. Cê tá doido.